Eu posso dizer, claro, que muitos podem dizer, mas eu tenho salido pela porta de frente, porque eu tenho salido bem. Só que o Barcelona tinha fechado o Luiz Van Gaal para treinar e ele não queria que eu volvesse. Eu tampouco não queria ser jogador sui novamente. Então, nós entramos em um acordo e foi melhor que eu me deixei livre e me fui a Milão. Claro que eu queria ficar em Barcelona, mas como o Barcelona tinha fechado o Luiz Van Gaal, seria difícil eu voltar a jogar em Barcelona. Rivaldo foi um dos jogadores mais míticos da década dos 90s, e todo um ícone tanto do Brasil como do futebol espanhol. Su habilidade com o balão o convirtiu em um jogador muito especial, mas, tristemente, seu talento foi de longe, superado por seu enorme ego, o qual foi um dos artífices de uma das peores crises da história do FC Barcelona. Em 1997, na casada de Bruno Nazário do Barça, o clube catalã necessitava um mudança, já que naquela temporada, 96-97, não se foi tão somente o fenômeno do clube catalã, senão que também o faria o técnico britânico Bobby Robson, e o presidente do Barça daquele então, José Luiz Núñez, tomaria a decisão de contratar os serviços do Luiz Van Gaal. Depois do falho fichagem de Denílson e seguindo os consejos de Serra Ferrer, o Barça ficharia ao brasileiro Rivaldo. E na sua primeira temporada no Deportivo de La Coruña ofreciou um nível descomunal que chamou a atenção de grandes clubes de Europa, entre eles o Barça, que pagou sua cláusula de 24 milhões de euros por ele, no verão de 1997. Mas desde um início havia um problema, e era que Van Gaal pediu um extremo esquerdo, para acompanhar no ataque ao 9, que naquele momento era Sonia Anderson e mais tarde Patek Kluiver, e o extremo diestro que era nada mais nem menos que o português Luiz Figo. Mas o Rivaldo não era um extremo esquerdo de por si, podia exercer dessa função, mas sua posição natural, e onde melhor rendia era de enganche. Este fato não gostou muito ao brasileiro, por isso que Van Gaal, em um início, tentou tudo o possível para que o equipamento funcionasse, e o rivaldo chegou a jogar vários partidos com meia punta na primeira temporada bajo os mandos de Van Gaal, mas o neerlandês pronto cambiaria de parecer ao ver que o plano funcionava. Van Gaal optou por usar um 4-3-6 defensivo, e Rivaldo foi relegado à banda esquerda, onde apesar de não sacar seu máximo provecho rendia muito bem, marcando 28 goles e dando 10 assistências na sua primeira temporada, onde o conjunto blaugrana ganou o doblete de Liga e Copa, e a coisa não se quedou aí. O Barça também ganaria a Liga da seguinte temporada, a de 1998-1999, onde Rivaldo marcou 29 goles e deu 14 assistências, logrando ganar o Balão de Oro de 1999. Mas, além de reconhecer que Van Gaal tinha razão ao colocar ele na banda para beneficiar ao equipe, o brasileiro decidiu plantar cara ao holandês, e em um treinamento posterior à entrega de o premio, Rivaldo comunicou tanto à plantilla como ao equipe técnico que não havia pensado voltar a jogar na banda esquerda. Van Gaal não sabia o que estava presenciando. Ele comunicou a Rivaldo que se ganou o Balão de Oro foi graças ao equipe, e procedeu a quitar ao brasileiro do lance inicial. Para aquel entonces, o vestuário já se havia ido a Van Gaal, e parecia mais que obvio que se lhe quiso fazer a cama, já que entre octubre e noviembre daquele ano acumularam até 4 derrotas seguidas na liga, por lo que a rebelião de Rivaldo só fazia aumentar a tensão entre o vestuário e o técnico holandês, e Van Gaal não teve outra opção que ceder a a peticão de seus futbolistas de reincorporar a Rivaldo ao equipe, mas a coisa não melhorou, e o Barça seguia acumulando derrotas. Na Copa de Rei perdieron a ida da semifinal frente ao técnico de Madrid por um 3 a 0, e na volta não se chegou nem sequer a disputar, porque o Barça não tinha fútbol sem suficientes na plantilla, por causa dos partidos internacionais das seleções, quedando ao equipe catalã descualificado da essa partida da Copa de Rei e sendo eliminado da competição nacional. Na Champions League, tras duas temporadas em que não passavam de fase de grupos, o Barça logrou chegar até a final daquela Champions, onde o conjunto azulgrana foi eliminado por o Valencia, com um global de 5 a 3, e na liga se quedaram a cinco pontos do Deportivo de La Coruña, depois de encadenar uma grande quantidade de derrotas na segunda volta da competição, derrotas em partidos que para aquele futebol clube de Barcelona eram mais que asequibles, e a dia de hoje segue sendo inexplicável o apoio mediático que recebiu Rivaldo naquela época, um futbolista egocêntrico que literalmente deu prioridade a seu rendimento individual, ao trabalho colectivo de seu equipo, menospreciando constantemente a seus companheiros. Uma vez terminada essa temporada sem títulos, Rivaldo conseguiu o que queria, Van Gaal foi destituído como técnico do futebol clube de Barcelona, e Núñez terminou deixando a presidencia do Barça, e seu substituto seria Joan Gaspard, que le daria comienzo a uma das peores épocas da história do Barça. Uma vez Van Gaal estava fora de Barcelona, Rivaldo jogaria na posição que queria, e de de facto, melhoraria muito as suas estadísticas, marcando 36 goles e dando 11 asistencias na temporada 2000-2001, e dando actuaciones que quedaron para a historia, o cual le acabaria dando a razón a Van Gaal, já que apesar de que Rivaldo rendia melhor que nunca, o Barça non ganou nenhum título aquella temporada, e o mesmo pasaria na seguinte, a 2001-2002, na que o Barça volviou a quedarse sem títulos, e onde por segunda vez seguida acabou a temporada na 4ª posição na Liga, dando uma das peores imagens que se haya visto jamais do da equipe catalã, e a saída de Luiz Figo foi consequência directa do trato de privilegiado que obtenia o brasileiro por parte da directiva culé. E apesar de que Van Gaal não foi um treinador perfeito e que ao longo de sua carreira cometia muitos erros, sua alineación com Rivaldo não é um deles. A situação ao completo, o único que refleja é o delirante que era o ego de Rivaldo na quele momento, uma mostra do porquê o equipe e o projeto de um clube sempre deveriam estar por delante das estrelas. Deixe meu goste a opinião nos comentários. Se inscreva no canal, deixe meu like e compartilhe esse vídeo. Nos vemos na próxima.